Oi queridos alunos, agora chegou a hora da nossa revisão de geografia para atividade avaliativa. Existem diferentes tipos de escola, agora complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Dentro desse quadrinho tem a palavrinha tocar, lutar, nadar, dançar e pintar. Na primeira frase, para vocês completarem, vem dizendo assim, na escola de dança aprendemos a... Aprendemos o que? A tocar, a lutar, a nadar, a dançar ou a pintar. Você vai completar com a palavra correta para essa frase. A segunda frase vem dizendo, na escola de música aprendemos a... Tocar diversos instrumentos, a lutar diversos instrumentos, a nadar diversos instrumentos, a dançar diversos instrumentos ou a pintar diversos instrumentos. Lembre que você vai completar com a palavrinha correta. A terceira frase vem dizendo, na escola de artes aprendemos a... Aprendemos o que? A tocar usando diversas técnicas, a lutar usando diversas técnicas, a nadar usando diversas técnicas, a dançar ou a pintar usando diversas técnicas. A outra frase, na escola de artes marciais aprendemos a... Tocar, lutar, nadar, dançar, pintar, judô ou karatê. Prestem atenção. Na escola de natação aprendemos a... Tocar, lutar, nadar, dançar ou pintar em diferentes modalidades. Muito bem. E na sua escola? O que você mais gosta de aprender? Você vai escrever nas linhas abaixo. Aqui nós temos... A escola é o lugar onde aprendemos e nos divertimos também. Pinte o que tem... Pinte o que tem e o que levamos para a escola. Aqui nós temos oito graduras, olha. Certo? Oito desenhos de algumas coisas para vocês com o nomezinho embaixo. Para que vocês pintem. Por exemplo, na carteira tem na nossa escola? Se tiver, você vai lá e vai pintar esse quadrinho. O caderno tem na escola? Você leva? Você vai lá e pinta o quadrinho. A lancheira, você leva para a escola? Se for, pinta o quadrinho. Mistoso? Pinta o quadrinho. Escova de cabelo? Você leva para a escola? Pinta o quadrinho. Mais tanto? Pinta-se por causa. Professora, tem onde você leva para a escola? Você vai lá e pinta o quadrinho. E bem assim, o ônibus escolar pode representar também o transporte escolar. Se você vai para o transporte escolar, você pode sim estar pintando esse quadrinho, tá certo? Encontramos símbolos por toda a parte do nosso dia a dia. Ligue os símbolos às placas correspondentes. Observe cada plaquinha e ligue para o que ela representa. A parada obrigatória. Qual é a plaquinha que representa a parada obrigatória? A plaquinha de emergência. Qual é a figura que corresponde a ela? O estacionamento regulamentado. E o sentido proibido? Qual a plaquinha que significa? A área escolar. Você vai ligar para a plaquinha que corresponde a ela. O gás tóxico. Telefone público. E a plaquinha proibido fumar. Você vai ligar corretamente. Aqui tem assim, a escola é um lugar de convivência entre as pessoas. Por isso é importante que nossas atitudes possibilitem uma boa convivência entre todos. Escreva três atitudes que você deve ter para ver uma boa convivência com todos na escola. O que é ter uma boa convivência? É você respeitar o próximo. É você esperar a sua vez. É você fazer silêncio no momento da aula. Então é isso que quer dizer convivência no espaço. Lá no ambiente escolar. Então vocês vão colocar aqui três atitudes que vocês podem ter ou que vocês já praticam dentro da escola. Você já percebeu que com pequenas mudanças podemos tornar algo melhor e mais agradável? Pinte o desenho bem colorido e desenhe algumas flores onde desejar. Caprichem, tá certo? Lembre que a aulinha, a revisão está na videoaula na qual os dias passaram.